E aqui chegamos ao terceiro destino da excursão, capítulo 3 Eu acho que vai ser a filmagem mais difícil de fazer porque a neve bate forte no rosto E a gente chegou aqui nos bufos Sejam bem-vindos ao canal Elisete Borges para mais um vídeo Se você é novo por aqui e ainda não viu os outros vídeos Nós estamos na Islândia fazendo o Circuito Círculo Dourado E já aproveito essa oportunidade para te convidar a se inscrever aqui no canal Eu dividi esse passeio em 3 capítulos para poder mostrar para vocês mais detalhadamente Mas na verdade são 4 vídeos e 3 deles já estão no canal O primeiro foi o tour de ônibus pelas geleiras O segundo foi as placas tectônicas que dividem em dois continentes O terceiro foi os geysers que são aquelas águas ferventes que saltam do chão E o quarto e último é esse dos bufos que nós vamos conhecer agora Mas se vocês não viram os outros não se preocupem Porque eu fiz uma playlist completa com o passeio Círculo Dourado E vou deixar na tela final desse vídeo E não é só isso, já tem vários outros vídeos da Islândia aqui no canal E de vários outros países também Mas o vídeo de hoje é sobre os gufos Então bora lá com a gente Então sejam bem-vindos Então sejam bem-vindos a mais um vídeo Desculpem aí se a filmagem não ficar 100% Porque está bem difícil mesmo Está nevando bastante Se você ainda não é inscrito no canal Convido a se inscrever Estou fazendo uma expedição na Islândia E tem muito vídeo legal vindo por aí E vamos lá As imagens vão falar por mim Se inscreva, curta, compartilhe Acabamos de chegar aqui Na cachoeira Lá vem descendo o rio E ali ela está congelada Passa pouca água Esse barulho Que vocês conseguem ouvir Provavelmente Eu estou conseguindo É da água A pouca água que desce Só que ela está descendo por trás Porque a parte da frente ali Essa parte da frente Está toda congelada Aí ela criou uma barreira E a água está descendo por trás dela E a gente consegue Ver ali uma frestinha ali E é onde a água está descendo Olha lá é o rio Aqui tinha um caminho Mas está interditado E aí tem toda uma fenda Na rocha Na cratera A neve está muito forte Bate muito forte no rosto Aqui seria uma trilhazinha Para chegar até lá Só que está muito Muita neve Está interditado A neve está doendo demais Agora vamos lá no outro miradouro A água desce por ali Só que não dá para ver Lá no fundo Porque é muito Essa fenda aqui É muito funda Então a gente não consegue Enxergar lá embaixo Porque a gente está limitado É muito fundo aqui A gente não consegue ter acesso De visibilidade lá embaixo E aqui Por razões óbvias Tem uma cerca aqui Porque imagina A pessoa vai ali Na beiradinha E escorrega É muito alto A gente desceu Ali por aquelas escadas O frio está muito intenso Quanto é que está Que você falou A temperatura é menos 10 A temperatura é menos 10 E a sensação térmica É menos 15 Olha aqui Dá para ter mais noção Do quanto E ainda não enxerga a água É proibido o drone aqui A cachoeira lá em cima De eu mostrei Lá sobe o riozinho Filmar o que? Olha só a altura que é Qual o outro mirador? Aqui? Aqui em perigo Aqui olha só Está desmoronando aqui Muito perigoso Escorregar também Aqui essa plaquinha de perigo Está escrito em inglês Aqui E aqui embaixo Está escrito em islandês Aqui embaixo Da mesma forma Então Está alertando Que aqui está Caindo Está desmoronando Tanto as pedras Quanto a neve Vai acumulando aqui E é perigoso Escorregar também E para lá Não pode mais passar Também está interditado Ali o pessoal Deixa os carros Vamos ter que voltar Se você quiser Sentar Num banquinho Tem um aqui Bem geladinho E ficar Curtindo Olha lá A fumaça Da ave subindo Na cachoeira E achamos Degufos E Agora vamos de volta E vamos lá em cima O miradinho Até pessoal Vamos ter uma vista De lá agora Aqui tem imagens Da cachoeira Sem estar congelada Que linda Mas hoje está Toda congelada Não foi dessa vez O caminho também Está bem Bem Mais restrito Não dá para ir Em todos esses lugares Mas Vale O passeio Da mesma forma Porque Estar aqui É uma sensação Incrível As escadas São assim Furadinhas Para não Acumular neve Mesmo assim Tem lugares Que é inevitável Olha para isso É muita neve Como é que está nosso tempo? E aqui são São os gufos Cascatas Cachoeiras congeladas A maioria da parte Mas está caindo Muita neve Não vai ter Uma visibilidade Boa também Mas Pior que está caindo Uma neve Então ele já está doendo Olha aqui também O nosso tempo Para ficar aqui Foi uma hora Só que A gente está Voltando já 15 minutos antes Então 45 minutos Foi suficiente Até porque está muito frio A neve Não deu folga E aqui são 15 para as 5 Já está noite E assim Não enxerga nada Porque está noite Claro Está branco Assim Aparentemente Claro Mas não é É porque É neve E E é isso 45 minutos Foi suficiente Vimos o que tinha que ver E agora estamos Voltando Porque está muito frio Nós tínhamos duas opções De excursão Tinha uma que saia Às 10h30 E tinha essa que saia Ao meio dia e meia A gente optou por essa Porque achou que ia estar escuro E tal Só que eu aconselho Pegar antes Pega essa que vem mais cedo Porque no nosso último passeio Já está noite Se você vier A gente está A gente está aqui No mês De janeiro Hoje é primeiro de janeiro Então se você vier Nessa época O melhor Eu aconselho a vir Nesse passeio Que vem antes Ok Porque daí Vocês não vão Chegar Aqui nas cachoeiras Escuro Como a gente chegou Aqui tem uns Umas toquinhas Jeitosas Essas sim Calha vem Umas botinas Que não entram neve Olha as As tocas Essas aqui Aqui dá pra ver a neve Não está dando folga Não E a gente veio Com essa empresa Aqui Depois eu passo Os valores Direitinho Compramos Pelo Booking O mesmo Que reservamos A nossa Hospedagem Essa empresa Aqui O passeio Que a gente fez Foi esse aqui Nesse horário Aqui Eu aconselho Vir Como eu falei Na opção Que vem mais cedo E agora A gente volta Pro terminal BSI Que é lá No centro De Reykjavik Que é de lá Que a gente saiu Então a gente Volta pra lá E lembrando Que esse passeio Foram feitas As três atrações No mesmo dia Exatamente Aqui onde Estamos passando É onde eu filmei O vídeo passado Que foram os Geysers Então a gente Passou aqui Fomos pra Cachoeiras E estamos passando De volta Pra voltar Pra cidade E aqui Vocês podem ver O horário Que são Cinco horas da tarde Dezesseis minutos E tá totalmente Noite Totalmente escuro Se você não Viu os outros vídeos Eu te aconselho A clicar no link Que eu vou deixar Aqui na tela final E assistir a série Completa do Círculo Dourado Que são quatro vídeos E neles Além de imagens Maravilhosas Tem as informações De tudo Que você precisa Saber Para fazer Esse passeio E já tem Vários outros Vídeos da Islândia Também Aqui no canal E não é só Da Islândia Tem de vários Outros países Também Mas o próximo Vídeo Também vai ser Da Islândia E eu vou mostrar Um pedacinho Pra você não Querer perder De jeito nenhum Pra vocês terem noção Aqui dentro Essa água Olha a fumacinha Tá entre 37 e 39 graus E aqui fora Tá 8 graus negativo Pra não perder Se inscreva no canal Ative as notificações Que o YouTube Te avisa Quando o vídeo For pro ar Vou terminar Vou terminar Esse vídeo Por aqui Pra que você Possa clicar No link Da tela final E assistir Os outros vídeos Muito obrigado Por terem ficado Comigo até aqui Ah E não esqueça De deixar um like Aqui